Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo que é um esconde-esconde das cores, isso mesmo, pessoal, assim ó, ele funciona assim, agora não tá valendo cor nenhuma porque a próxima cor vai ser esse verde, né? Mas nós vamos ter aqui um pegador e se a gente tiver escondida na cor certa, eles não conseguem ver a gente, o pegador não vê a gente de jeito nenhum. Agora se a gente tiver na cor errada, ele vê e tem que tentar matar a gente. Então, vamos lá, vamos expectar aqui que a pegadora é a Ângela, gente. E ó, ela já tá indo atrás da menina ali porque a menina não tá em cor nenhuma, então já deu ruim pra ela. E pra gente aqui, ó, essas pessoas estão erradas, então a gente consegue ver, mas eu consigo ver, tipo, me ver quando ela passar perto de mim, mas ela não me vê. No caso, ela tá aqui, não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, socorro! Ai, como é que eu saí correndo, gente, meu Deus? Socorro, ela tá atrás de mim? Não. Vermelho, vermelho, aquilo ali é vermelho, aquele salzinho ali, né? Isso aqui é vermelho? Ok, ela tá ali, gente, ela passa muito perto, mas ela não me viu, porque agora eu tô no vermelho. Glória a Deus. Eita, que ela vai pegar a menina ali que tá na cor errada, hein, gente? X, já era pra ela. Já era pra ela, gente, meu Deus! Ai, ok, lá foi mais uma. Temos dois minutos pra sobreviver. Qual será que vai ser a próxima cor? Eu tenho que ficar ligada aqui pra eu mudar de lugar. Ai, é vermelho de novo. Ai, boa, gente. Vamos ver. Eita, que ela achou outro carinha, gente. Quantas pessoas será que tem vivas? O bom é que o mapa é muito grande. Eu não sei se dá tempo de ela pegar todo mundo, mas vamos ver aqui, né, gente? Qual será a próxima cor agora? Será que eu vou ter que mudar de lugar? Verde, verde. Eu vou pra essa panela ali, gente, que ela parece legal. Eu quero pegar umas moedinhas, gente. Eu não sei o que dá pra comprar com as moedinhas, mas eu quero moedinhas. Moedinhas são legais. Aqui. Ah, acho que dá pra comprar patches. Deve ser isso, gente. Ok, onde é que ela tá? Ah, eu tô longe, gente. Ela tá longe. Qual será a próxima cor? Dois, um e... Preto. Preto, preto. Aqui tem preto. Aqui tem esse saco de alguma coisa que é preto. Ok. Vamos ver. Ela está indo lá pegar a menininha. Mas a menininha se jogou. Gente, nossa, inteligente. Inteligente. Vai, menina, corre. Ai. Corre. Mas morreu. Não deu muito certo. Ela tá vendo ali que tem um carinha que tá da cor verde, gente. Tá no lugar errado. E deixa eu cuidar aqui que já vai mudar de novo, gente. Ok. Um e azul. Azul. Ah, que azul. Boa. Tá bem pertinho. O que é isso? Parece gelatina, gente. Mas pera, esse aqui não tá contando. Não tá contando como azul, gente. Lasgou. Calma, 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 calma. Eu vou aqui. Aqui tem coisa azul. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que arriscado. Ok. O que é isso, gente? Ah, é um sushi? Isso aqui parece ser muito sushi. Eu amo sushi. Falta 20 segundos. Eu acho que vai dar boa. Pera, preto. Preto. Será que no sushi vai? Não, ele tá considerando a colher. Não. Ah, aqui. Aqui na batedeira. Cafeteira, batedeira. Então vai pegar mais uma menininha, gente. Olha, ela pegou bastante gente até. Aê, ó. Sobreviveram quatro. Cinco, gente. Boa. Vamos lá pra próxima. Bora lá, então, pessoal. Começou aqui. E dessa vez aqui no início não tem. Não tá valendo ainda. Então vamos ter cuidado aqui com a pessoa que vai ser o pegador. Que, inclusive, eu não sei quem é. Então eu vou esperar. Gente, eu vou ficar aqui nessa mesa porque ela tem muita coisa. Será que já tá valendo essa cor aqui? Eu não sei, mas eu vou ficar. Tá, deixa eu ver. É o cara que tá de Homem-Aranha. Gente, nossa. Ele já vai fazer a festa aqui. Pera. Ou será que qualquer cor tá valendo agora? Eu acho que qualquer cor tá valendo agora, gente. Porque ele não tá pegando ninguém. Eu acho que é isso, gente. Deve ser isso. Porque ele não tá pegando ninguém. Acho que é só quem não tá em nenhuma cor. Mas eu acho que... Não sei. Agora eu tô em dúvida porque ele pegou. Não tem que fazer nada. Eu sei que a próxima cor vai ser agora. E eu já estou de boa. Agora ele não me vê, eu acho, né? Deixa eu até grudar mais um pouco aqui pra garantir, né? Que medo dele vir aqui. Eita, que ele vai lá que tem uma pessoa de amarelo, hein? Tem uma pessoa de amarelo. Mas acho que não tem como ir por aí, não. Ah, tem sim. Vai lá, carinha. Vai pegar. Como assim? Ele não tá vendo? Ah, tá. Ai, só que eu tenho umidade de cor. Por que ele não tá pegando a rosquinha? Eu quero ser a rosquinha. Não, é melhor eu vir aqui. Gente, eu tô muito perto dele. Olha lá, ele tá lá do outro lado. Mas eu acho que vai dar boa. Vai, vai, vai. Tem alguém lá em cima que não tá nem de nenhuma cor. E aí tá, se jogou, gente. Qual será a próxima cor? 3, 2, 1... Amarelo. Ah, aqui do lado, gente. De boa, bem de boa. Só que se ele vir aqui, tipo, perto de mim e ele tentar... Mesmo ele não vendo ele tentar passar aqui perto e me encostar, eu morro, gente. É meio complicado. Mas a chance de ele me encostar num mapa gigantesco desse, eu acho que é pequena. Eu espero. Meu Deus, qual é a próxima? Preto. Preto, ok. Gente, caixa de leite preto. Eu nunca vi caixa de leite preto. Meu Deus, essa aqui é novidade, hein? Ok. Nossa, ele subiu lá em cima do mapa. Ele tá olhando pra todos pra ver se ele acha alguém. Gente do céu, tá meio difícil. Tem uma menina ali. Olha lá. Pegador, tem uma menina ali atrás de você. Ai, ele viu. Será que ela acha que ele não tá vendo? Eu não sei. Cadê? Ai, verde. Verde, verde. Tem um copo. Vou entrar dentro do copo. Eu entrei dentro do copo. Tô de boa. Gente, esse pegador aí tá com nada, hein? Ah, não. Eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo pra cá. Ai, meu Deus. Por favor, não volta aqui, carinha. Eita, meu desenho matou, menino. Ai, meu Deus. Ele não vai entrar aqui, né? Não. Aê, gente. Deu boa. Eita, gente. Que agora eu que sou a pegadora sozinha nesse mapa gigante. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Tá. Eu tô vendo algumas pessoas aqui. Então eu vou de atrás de quem eu estou enxergando. Gente, eu não consigo subir. Aqui tem uma pessoa aqui. Vou pegar. Peguei já. Ó, aqui tem um carinha. Ai, não caí. Que ódio. Carinha. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Peguei o carinha também, gente. Agora é que vai complicar que vai ter as mudanças de cores, né? E daí o povo vai ficar bem escondido. Mas eu vou aproveitar aqui pra pegar todo mundo. Aqui, ó. Carinha. Peguei. Qual será que é a cor? Ah, é verde. Tá. Eu vou de atrás. De quem eu tô vendo, gente? Eu acho que faz mais sentido aqui. Olha lá. Eu tô vendo alguém verde ali. Eu vou bem de boa aqui porque eu tô vendo alguém verde. Eu estou vendo alguém verde, hein? Aqui. Urgh. Corre. Corre. Não. Pra onde ele foi? Aqui. Peguei, peguei, peguei. Gente, ele não morre. Ele não morre. Não. Oxe, eu encostei nele. Gente, socorro. Ele é imortal? Aê. Foi. Boa. Tá, deixa eu ver. Aqui tem uma menina correndo. Vou atrás dela, gente. Só que é muito difícil pra uma pessoa só dar conta aqui. Mas ok. Aqui. Aqui. Ó, foram dois já. Aqui tem mais um. Aqui tem mais um que eu vi, hein? Eu vi você, Bacon. Não adianta fugir. Não adianta correr. Eu estou ouvindo. Peguei mais um, gente. Quanto será que faltam? Eu não sei, mas tem um pessoal que tá ali, ó. Eu vou ali. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Como é que chega aqui, hein? Muito suspeito. Pera, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Eu vi alguém aqui. Eu vou pegar você. Socorro. Não. Aqui. Ela tá desviando de mim. Aqui. Gente, meu Deus. É impossível. Eu não encosto nela. Eu não chego nela nunca. Gente, que isso? Como assim? Socorro. Ela não morre. Gente, ela não morre. Calma. Eu tô perseguindo muito. Tá, ok. Eu desisti. Ah, tá. Foi. Acho que o jogo é novo, gente. Então deve ter alguns bugs aqui. Será que só falta aquela menina? Ai, gente. Eu não sei. Mas ela tá longe. Não vai dar tempo. 20 segundos. Gente, impossível. Eu não sei como é que chega lá. Será que é pela pia? Ai, meu Deus. Corre, Natasha. Corre, Natasha. Ai, meu Deus. Se eu não tivesse demorado tanto pra pegar aquela outra, talvez teria dado tempo. Mas vamos tentar, né? Como é que chega ali, gente? Que lugar é esse? Calma. É, gente. Não deu. Nossa, sobrou bastante gente ainda. Faltou 5. Mas eu peguei bastante gente. Vai. Bora lá, gente. E agora? São dois pegadores. Então, complicou, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou ficar perto de uma cor azul, né? Que é bom. Porque a próxima cor é azul. E aqui perto de mim não tem nada azul. Eu vou voltar pra minha mesa. Eu vou voltar pra minha mesa. Porque minha mesa tem bastante coisa. Aqui, gente. Eu não faço ideia se o pegador vai conseguir ver. Mas vamos lá, né? Vamos tentar aqui sobreviver. Tô bastante gente que tem lá, gente. Na mesa do sushi. Tá ali no fogão. É a Eloá. E cadê o outro? A gente tem que ficar de olho nos dois agora, né? Porque, meu Deus. Só que é ruim ficar vendo os dois. Porque, né? É difícil de enxergar aqui. Tá. Os dois estão ali nos balcões, né? Da cozinha. Ok. Aí vamos pro verde. 3, 2, 1 e... Tô no verde. Tô no verde. Estou de boa. Não tem nenhum perto de mim. Não. Eles estão bem concentrados aqui. Com o povo... Ah! Nossa, gente. Que lugar escondido. Caramba. Nossa, deve ter muita gente ter ficado aqui. Eu nem vi. Tá. Deixa eu sair pra eu ficar de olho pra ver qual vai ser a próxima cor. Ou vai ser verde de novo? Eu acho que vai ser verde de novo, hein? É. Vai ser verde de novo. Então dá pra eu ficar expectando eles. Não. É preto. Preto, preto, preto. Ok. Gente, os dois estão trabalhando juntos ali. Meu Deus. O pegador às vezes dá uns bugs e sai voando. Ai, qual será que vai ser a próxima cor, gente? Que medo. Imagina, sei lá, aquele verde estranho. Não tem aquele verde estranho aqui nessa mesa. Aquele verde de água ali, turquesa. Cadê o outro, gente? Rosa. Rosa, rosa. Aqui temos rosa. Tem um minuto pra eu sobreviver. Gente, eles estão em dois. Meu Deus. Tem outra mesa ali, mas eu tô de boa. Ou não. O pegador está aqui. Eu não vi isso. Calma. Verde. Verde, verde, verde. Verde. Tô no verde. Nossa, ainda bem que ele não me viu, gente. Meu Deus. Pera, por que eu tô no amarelo? Tá aqui. 40 segundinhos. Gente, eu tenho que ficar muito... Esse mexe muito rápido. Pera, ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui. Não, não, não. Isso. Vai pra lá. Vai pra lá. Não precisa ficar aqui nessa mesa, não. Não tem ninguém nessa mesinha aqui, não. E agora? E agora vermelho. Meu Deus. Ok. Estou segura que no meu vermelho... Eu acho que deu boa, hein, gente. Eu acho que deu bum... Bum? Deu bum? Deu bum, gente. Deu bum aqui. Minha nova maneira de falar bom é bum. Deu bum. Êêêêê. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, mandar se inscrever aqui no canal. Um beijo pra Sossosita, pra Sassá e pro Gabriel e pro Guito que estão aqui comigo. Usa meu star code panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, pra ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico.